bom essa essa dica aqui vai para quem tem um quem tem recebe que queimou que é um hdmi fica muito caro para consertar aí tem muitas pessoas que joga fora então dá dá para usar a parte do da amplificação dele que analógica né para usar ela como amplificador aqui ó aqui eu retirei as placas hdmi que ficava desse lado aqui e a a placa de processamento também aí ficou só para a placa da da fonte quais saída para as caixas eu deixei também a placa do stand by ó e aqui está a placa do amplificador com 7 então eu vou vou testar aqui depois eu vou mostrar para vocês o esquema para fazer eu fiz o coloquei uma entrada aqui RCA duas entradas né RCA depois vou mostrar direitinho aqui tá um potenciômetro duplo que eu vou colocar aqui ó aqui eu também fiz o esquema de um VU para colocar aqui para quando ele ligar ficar uma coisa melhor né eu coloquei uma chave normalmente aberta como é que é normalmente fechado normalmente aberto negócio assim para ligar ele na frente sem ter que alterar né aí eu vou testar aqui para vocês verem e aí então é isso aí então daria para usar os 7 amplificadores se tivesse um processador né daria que é o processador mandava sinal botava 7 entradas RCA mas como também eu acho o aparelho muito muito fraco eu preferi usar só duas o aparelho tem 450 watts então eu acho que para dois canais fica melhor aí os outros os 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 5 né se com amplificador vão ficar sem uso e depois eu vou ver porque aqui também dá para separar o da placa para futuros projetos de em eu tenho os amplificadores aí eu vou dar pausa aqui Aqui eu vou mostrar o esquema De ligação Deixa eu ver se foca Não foca Aqui eu não sei se vai dar para vocês verem Em cada relé Eu fiz um jumper nele A imagem está embaçada Aí vocês olham No esquema elétrico dele Que dá para ver O jumper aqui Esse relé Esse O jumper esse Esse daqui Esse daqui A maioria deles Fecha contato duplo Aqui E esse daqui é contato simples Mas esse daqui é duplo também Aí vocês olham no esquema elétrico E também eu jumper Jumpeei o relé Da Da fonte do stand-by Está jumpeado aqui Eu jumpeei Aí como Eu não consegui fazer o stand-by funcionar O relé Eu peguei E fiz o esquema aqui com o cabo Fiz a chavezinha Com o cabo Não sei se dá para ver direitinho Ligando aqui Aí fica bom Barato Fica bom e barato Porque os recebidos tem um amplificador bom Com baixa distorção Então eu acho uma boa ideia Melhor do que jogar fora Ou vender barato Aí depois eu vou fazer outro vídeo Com ele montado E funcionando Para vocês verem Aqui eu usei Eu usei Está O sinal está Bypassa Está passando direto Aqui o RCA Aí vem aqui Para o potenciômetro E eu reaproveitei Até o chicote dele mesmo Vai para cá Vai direto Para a placa do amplificador Aí depois eu vou ver Também para Regular A tensão das bias Aumentar elas Porque Que aí ela O amplificador Dá a potência máxima dele Que é que ele Não está dando tudo E também o celular Também ele é A impedância É mais baixa Então não tem como usar O volume máximo Mas aí está aí Está a dica aí Dada aí